Muito boa noite, olha galera, eu me empolguei bastante, tá, de jogar no Final Fantasy XIII 2 E eu acabei fazendo um vídeo aqui de uma hora, aí como eu não queria hospedar o vídeo de uma hora Eu resolvi cortar o vídeo no meio, certo? Aí, do áudio do vídeo de uma hora, eu não refiz o áudio do vídeo anterior, certo? Do começo aqui de brecha, chance muito, eu basicamente deixei o áudio lá como tava E basicamente tô refazendo um áudio desse Beleza, no começo do vídeo vocês viram ali que nós pegamos uma cápula, certo? Esse índice é utilizado pra uma quest aqui na Brechas Ruins Vocês viram que eu não peguei quest nenhuma, é porque nós iremos pegar mais adiante Eu tava aqui pensando e eu quero muito um pequeno inimigo que tem aqui em Brechas Ruins Olha só, rapaz, pegamos um mob Esse mobzinho que nós pegamos, ele é um Ravenger E tecnicamente ele domina as magias do fogo Nem tanto que eu tenho um desejo muito bom De colocar ele e fazer uma infusãozinha básica Bom, descendo aqui, opa, inimigo, quem que é? Quem que é? Olha só, rapaz Um robôzinho Vamos lá bater no robôzinho Sobe, sobe, isso Dá um tapinha Vamos pegar um rastrozinho básico Aí Beleza Eu vou Vamos bater no robôzinho Amigos Eu tava aqui pensando em uma coisa Aqui é o seguinte Quando a gente basicamente veio aqui em Brechas Ruins Eu basicamente tava sem upar os personagens Sem organizar as coisas Eu fiz isso bem rápido no começo do jogo Aí Pra poder não ficar assim ruim, 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 ruim Com o demais da história Eu vou dar uma upadinha nos personagens depois desse vídeo, beleza? Nada muito sério não Só juntar os pontos pra gente dar up no sério deles E juntar material pra poder dar up nos monstros Aí no próximo vídeo eu explico pra vocês como que a gente vai dar up nos monstros e tal Seguinte Aqui vocês tão vendo que a gente falou Esse NPCzinho Esse NPCzinho Ele vai dar pra gente Uma das missões daqui Essa missão Uma missãozinha meio complicada Mas a gente vai pegar assim mesmo É É ter que matar um Um mobzinho Que fica na parte de cima das ruínas Certo? Aí Ele conta pra gente Que basicamente No passado As pessoas Teriam esse pavor De virar um cinto Vamos falar com esse capitão Ele é o cara que vai nos dar Vai nos dar a missão que eu quero pegar no momento Que é a das cápulas que nós pegamos Amigos Como vocês tão vendo Ele vai nos contando uma história aí Que as cápulas são sistemas experimentais Que não pode cair em mãos erradas E que tecnicamente ele precisa recuperá-las Beleza Assim que termina o nosso chat com ele Nós iremos novamente falar com ele E entregar as cápulas Ele vai ficar muito feliz Vai nos contar Que nós poupamos tempo pra ele E vai nos dar um fragmento É Como eu tava dizendo O... Agora no jogo Nós temos o poder De usar monstros Correto? Isso é muito Mas é muito bom Tem monstros excepcionais no jogo E eu quero muito pegar um monstro aqui Raviger Pra eu poder usar Opa! Ah! Rapaz! Esse monstro é perfeito! Tomara que eu tenha sorte de pegar ele Esse carinha aqui na nossa frente Esse robozinho do mal É um sentinel Um ótimo sentinel Ele é muito útil Em três áreas que a gente vai É... Muito bom mesmo Tomara que eu tenha aquela sorte Deus vai ter aquela sorte de pegar ele Assim... Ele é um pouco chato também Tome cuidado, tá? Com o HP Preste atenção É... Ele tem S-Skill Que dá dano em área Ele costuma também bater em área Ahn... 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 Que pena que eu não to com o Feralic carregado dos trinhos Ele entrou em Stagger Vamos mudar aqui a agressão E bater nele até a morte Morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre Morreu, mas não dei sorte Ele não virou cristal Então, fim desse Cat City Vamos terminar essa batalha Amigos, companheiros, camaradas Eu... Tava aqui Vendo um... Algumas coisas Fazendo algumas anotações Preparando pra não... Acabar deixando nada de lado, né? E... E resolvi uma coisa É... Aqui, nessa cidade A gente tem um divisor de águas A gente pode seguir pro Capítulo 2 Ou... Pegar o Capítulo 3 Mas, de qualquer forma A gente abre também o Capítulo 2 É... Porque, assim... Opa! Segunda oportunidade Eu... Toda vida Eu sempre vi As pessoas Indicarem Um caminho Mais fácil, né? E depois voltar pelo caminho médio Ok? Ahn... Isso... Como que eu quero fazer Não muda muita coisa Por quê? Você tem que fazer os dois caminhos Certo? Eu pretendo pegar o caminho hard, né? Porque nesse caminho hard Eu posso pegar a metade da equipe que eu quero Certo? Até o final do jogo Além de... Do pau Meus monstros Para o nível 3, né? E... Opa! Aleluia! Peguei o cristal do bicho No segundo da batalha Oh, sorte danada E... Levando o caminho lá Pra... Pra... Pra segunda... Pra segunda parte, né? Depois Eu poderei fazer ela Mais fácil De mudar E... Poder também pegar Alguns monstros Que a gente precisa Pra fortalecer Os nossos pequenos monstros Aqui vocês estão vendo Eu estou colocando ele na parte, né? Vamos fazer aqui Um terreno de Tortoise Que são 3 sentinels Assim faz com que o monstro Não tome dano demais Quando... A gente for organizar Vamos deixar aqui Um Ravenger Colocar ele Porque caso a gente Pegue alguma batalha As mania tensa Dá pra gente levantar Stagger Mais rápido Hum... Aqui no fundo aqui A gente vai encontrar Um item básico Pra gente poder pegar Que é muito bom E logo logo Eu vou usar Que são... 8 mana drops Eu queria também explicar Essa relação aqui Dos manas Dos potens Assim Existe Vitality Mana Potity E... Power Né? É... Eles podem ter a terminação Trofes Assim como... Como outros Vocês verão Mais adiante No detonado O que que cada um Desses aí Pode fazer O mana Ele é mais Faltado Para monstros Que... Tem ataques E... Tem... Dano mágico Certo? Eles aumentam a... O... 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 A mana Mais do que os demais Ou seja Se você for upar um... 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 O... 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 Enfim, se por acaso você for upar um comando, aí no caso seria Power, né, e aumentaria a força. Um Sentinel, eu uso, eu, 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 eu pra upar Sentinel, eu uso Potente, né, eu prefiro que ele seja, que ele ganhe todos os status, do que só em HP. Ah, aqui mais adiante nós temos um item invisível, vamos revelá-lo, um Griflata só magia, e, olha só rapaz, e veio, veio um Runambrazante, um itenzinho fútil que a gente não vai usar. Vamos andando aqui mais adiante, vamos que vamos pela Robô da Morte, completando o mapa, eu vou, pula, 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 pula. Mais Robôs, não quero lutar com vocês Robôs, eu não quero ver os robôs. Aqui mais adiante nós vamos encontrar uma máquina e uma mão, uma mão, uma mão, oh, uma mão. Aí beleza, essa mão basicamente vai abrir uma cena pra gente. Essa cena é o seguinte, o Atos é certo, ele aparece pra gente, oh, ele no momento é muito forte pra gente, certo? Ali você vai informar que no exato momento que o Atos apareceu, um sinal apareceu também dentro das ruínas. e que tecnicamente a server mais um novo, né, sai numa conversa em que eles debatem no aparecimento dos dois, tanto do aparelho quanto do Atos, e resolvem o que pretende fazer, correto? Eu, eu, desculpa, eu recomendo a todo mundo que jogando pela primeira vez, assim, na primeira gameplay, né, e ir ver esse aparelho, utilizar ele, porque esse boss, no momento, é muito forte pra gente. Futuramente a gente vai ter o prazer de vincar a lutar com ele, vamos pegar aqui mais um minhota no suco, hum, diesel greens, ótimo, já já a gente vai precisar de chocobo, vamos adentrar pra dentro das ruínas, e lá pras ruínas, eu vou, o soldado aqui tá comentando a respeito da gente ter achado as casas, aqui dentro a gente dá de cara com um inimigo que eu vou matar, por que que eu vou matar? Esses monstros orgânicos, eles drovam pra gente, é, drop-ins, né, assim futuramente vou dropar os demais superiores. Esses monstros, eles têm diferentes níveis, né, e classes de raridade. Existem certos monstros que podem, literalmente, ficar mais fortes que qualquer um desses dois da nossa parte. Existem monstros que são melhores ravengers que eles, que são melhores comandos que eles, assim como tem alguns sentinels que eu não despeço, certo? Aí, beleza. Como que eu posso falar a relação dos monstros, deixa eu explicar pra vocês enquanto a gente tá andando. Assim, esses tinham comandos, sentinels, energy, saboteur, avenger, tarp, magic, ou seja, todos os roles que a gente pode colocar nossos personagens, existem monstros que também têm esses roles. Opa, achamos nosso inimigo. Esse é o Cinti que o cara pediu pra gente matar. Essa batalha é uma batalha tensa pra esse nível atual nosso. Tome bastante cuidado do seu HP, torce pro seu grupo me espalhar, não ficar todo mundo junto, porque você tá vendo que ele usa fira. Isso dói-me muito, né? Nem tanto que eu mudei o meu paradigma assim que eu me curei. Porque, na boa, na boa, na boa, na boa, na boa, eu tava querendo poupar pote, eu não farmei pote, né? Pra poder ficar usando nessa luta, eu preciso dos meus potes mais adiante. E não pro Atalus, assim, porque o Voic que eu pretendo matar depois do Atalus. Nós estamos aqui carregando a barra de stagger dele. Eu invoquei nosso atual Sentinel pra poder chamar a atenção dele, na esperança dos meninos ficarem afastados do Sentinel. Só que o Sentinel não entrou no modo de guarda, ou estilo guarde, ou ele tá, ou depende, ou não vai. Ele ficou andando, provocando o cara. Eu não me liguei quando eu tinha poupado ele, né? E ele foi lá e se meteu no meio dos meninos. E tal nada, dando provocar, eu devia ter tirado ele, colocado ele na pente, ou não, na pente é mesmo. Mas, nada muito preocupante. Amiros, ele me deu aquela bela daquela fira na cabeça. Pote, pote, pote. Mais pote. Não, não te quente. Não, não te quente. itens, 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 quero todos, 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 todos os itens, beleza, 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 start, finish, aqui nós teremos outra live, o Noel mais a séria vai conversar, ela pergunta se o Atlas for votar de uma guerra no futuro, né, aí ele para pra pensar, ele acaba tendo a ideia que ele tá tendo assim, as ideias meio nebulosas, ele não consegue se lembrar de alguma coisa, tecnicamente ele tá ficando meio preocupado também, que é a segunda vez que ele tenta lembrar de algo e ele não consegue lembrar, como se alguma coisa estivesse assim, ofuscando os pensamentos dele, e libera pra gente um life trigger, né, aonde a gente pode zoar ou conversar de alguma coisa séria. aí, basicamente, é uma coisa simples também, nada muito séria, eu particularmente posso falar pra vocês que o life trigger agora, no momento, não tem muita influência, né, o que ele te faz, somente naqueles bosses assim, mais complexos, né, que você tem que tomar cuidado com as escolhas que você faz, mas forante isso, tanto faz, a escolha que você determina, apareceu um inimigo, eu não quero mais você, já te tem, hum, eu devia estar lutando contra esses mobs robôs, porque esses mobs robôs dão, hum, é, bols, né, os robôs precisam de itens mecânicos pra serem upados, até que no próximo vídeo eu pretendo explicar pra vocês certinho, a relação de up de monstro, certo, provavelmente, vocês já vão me ver com o meu novo ravager, com esses neopados, e, tecnicamente, eu vou estar também enfrentando os mobs que dão silver, né, vou mostrar pra vocês como juntar power server, e, tecnicamente, né, vamos precisar de bastante silvers, cada um dos nossos bichinhos vão precisar, ainda mais o que eu resolvi, o, 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 o de várias maneiras, cada um tem um tipo diferente, esse que a gente pegou aqui agora, ele tem que coletar os cristais, você não pode pegar uma rota qualquer, porque o chão onde você tem desaparece, então preste atenção no caminho para você desenvolver uma rota certinha e poder pegar todos os cristais e ir para o portal, tem puzzles que você precisa fazer apenas uma vez, tem puzzles que você precisa fazer duas vezes, ou seja, isso depende muito da... Ei, eu peguei o caminho errado, hahaha, eu peguei o caminho errado, derp 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 Como vocês viram, eu peguei o caminho errado, vamos dar restart, ai agora vamos lá, vamos olhar com mais calma, certo? Sobe, de esquerda para baixo, de esquerda sobe, agora vamos para o portal, ai assim, os puzzles em si aqui são fáceis, o que envolve é que esse aqui dos cristais, você tem que pegar a rota certa, correto, e o outro, ele é um que você vai fazer mais adiante, eu vou fazer mais adiante, vou explicar também, ele tem tempo, e o outro, é um puzzle chato para caramba, é chato assim, a dificuldade dele é tão alta, que muitas pessoas recorrem a pegar recursos na internet para poder fazer, futuramente eu vou deixar um site básico, bonitinho, animado, né, um site onde você vai poder fazer aquilo que você vai fazer rápido rápido, porque, nós estamos em 2018, hoje em dia para você, assim como eu, que é fã da série, ou você que tecnicamente não jogou o jogo, pode ter certas facilidades, que no passado a galera não tinha, agora eles vão ver que a máquina está funcionando, correto, vamos acioná-la, ai provavelmente assim, a gente vai ter a certeza que o atlas de agora, é fácil, 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 fácil de ser derrotado, nesse, como vocês estão, no começo desse vídeo, eu expliquei para vocês, que eu vou editando áudio depois do vídeo, certo, isso indica que, provavelmente, 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 o áudio do jogo, não vai corresponder ao áudio original, que deveria estar aqui nessa parte, correto? Porque, eu estaria editando o áudio de música, assim que eu terminar o áudio de música, beleza, ai, eu olhei aqui na sala, para poder ver se tinha alguma coisa, não achei nada, vamos voltar lá no atlas, agora, agora é a hora da gente enfrentá-lo de vez, corre, corre terra, e encontrei aqui os Ketsits, não quero enfrentá-los, os Ketsits são magics, eles são magics particulares, para mim eles só servem para fazer fusão, eu particularmente, só fiz um mag uma vez na vida, e não acabei nem usando ele, então, eu, eu não faria um magic, uma coisa que eu pretendo, pretendo, nessa gameplay, é, upar um saboteur, só para poder fazer uma coisa que eu queria ter feito há muito tempo, acabou que eu era mais preocupado em ter buff, em aumentar defesa, e acabei nunca precisando de um saboteur lá, nem precisa de um saboteur lá não, é, é, é muito simples a batalha contra aquele bichinho, futuramente não sei como que faz, aqui nós vamos pegar um Pronex Down, eu fico chateado quando você pega uma versão assim de Final Fantasy que eles traduzem até o nome dos itens, é meio chato cara, traduzir conversas, frases, até alguma coisa, mas o nome dos itens é algo desnecessário, o atlas ele não está tão forte como ele deveria estar, se a gente estivesse vindo aqui, ele estaria com o HP cheio, certo, o ataque dele bateria mais do que normalmente ele vai bater na gente, eu coloquei aqui Sentinel, para poder absorver esse ataque, porque eu não lembrava qual era a força do ataque dele, certo, vamos mudar aqui para, a gente poder carregar a barra do stagger dele, e ao mesmo tempo deixar ela um pouco mais estável, esse boss, esse boss, ele não é um boss difícil, é, só prestar um pouco de atenção, o ataque que ele faz, dando um soco na gente, que é bastante, você pode absorver ele com um Moral Sentinel, tortoise, rapaz, rapaz, a primeira vez que eu coloquei o triple Sentinel em um APT, foi para poder defender a tetaruga gigante, pô, saudades daquele Final Fantasy, aí beleza, conforme vocês estão vendo, ele está pegando aqui o HP dele, é uma fight tranquila, não tem muito segredo, você coloca tortoise, você coloca tortoise, você coloca tortoise, no demais é só carregar o stagger dele, tortoise, volta agora para a gente poder carregar mais o stagger dele, vamos bater um pouco o comando para poder ver se está pegando o ataque do stagger, está descendo muito rápido, aí vamos que vamos que vamos, agora vamos, agora a gente vai carregar o stagger dele, assim que alguém bater, vai cancelar esse ataque dele, bate galera, bate, 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 pronto, stagger, agora vamos mudar para triplo comando, para a gente poder, dar para agressão, para a gente poder, dar dano nele, né, aí, é agressão, porque tem um Ravanger na APT, enquanto os meninos vão tirar danos legais, o Ravanger vai aumentando mais a barra de stagger dele, isso faz com que os comandos dêem mais dano, assim que esse boss morrer, você tem que prestar atenção, porque vai começar uma cena de ação, essa cena de ação é uma que você não deve errar, certo, pelo menos não comia a cela, falar a verdade para você, ela é tão simples, que eu não verrei ela, aí, vai lá, a gente morre, 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 rapaz, eu lembro que esses dois ficaram bem felizes, quando eu derrotar do Atlas, jogando la pedra, la pedra, la pedra, la pedra, um B, um B, um Nolio vai dar uma lança, a sua espada que vai aparecer uma lança, e um chute, não sei como eles foram teleportados, vai entender porque eles foram teleportados ali para cima, O Nuel até acabou amortecendo a queda da Sarah Ele vai ser atacado com moscas Tapa no ombro Aí você faz o combo Ele joga a Sarah lá para o outro lado Ela cai fitão para a moinha O Nuel corre para o braço dele Ela informa que encontrou um ponto fraco Ela prepara um ataque em conjunto Ela vai atirar a flechada E ele vai jogar a lança E pronto A conexão na cabeça do monstro cai Quebra E tecnicamente a gente dá por encerrado O efeito paradoxo Que tecnicamente ficava nessa área Vai se dissipar agora E uma coisa que eu falei para vocês Lá na primeira cidade Eu volto a repetir aqui Quando você completa o paradoxo de uma região Os novos monstros aparecem nessa região Certo? Tome muito cuidado com as batalhas da área agora Porque se você encontrar Uma média de 8 Daqueles modelos que parecem o Gremlin juntos Evite Evite essa batalha nesse momento Certo? Aqueles bichinhos lá E se for a mão Pira E isso para a gente É morte Certo Olha só que bonitinho Tudo voltando ao normal É como se o bicho estivesse regredindo Olha só que bonitinho Estão reconstruindo a ponte lá embaixo E a barreira que tinha aí na frente Desapareceu Nós vamos ter agora uma pequena conversa Terá um lag trigger Aí Eles estão querendo saber O que que se passa Por que o Atlas apareceu Eu tecnicamente Disse a eles Que poderia ser alguém Que estaria manipulando o passado E eles acabam conversando Que tem o Como andar com o tempo Que eles devem parar essa pessoa E que tecnicamente Eles fazem Eles fazem Que eles fazem Aí Agora que a gente Completou essa parte O jeito então É pegar O fragmento Gação portal Nós já encontramos Dois portais Certo? No próximo vídeo Eu estarei ativando Os dois Eu optei Segui pelo caminho Mais longo Então Ok Aqui a gente Vai falar com essa Lapid E a Alice vai vir Vocês podem Acompanhar aí Pelas falas deles Porque Essa Lapid É uma lista De pessoas Que morreram Lá em Do push A parte em questão Que no Final Fantasy 13 Eles expurgavam As pessoas Aí Tecnicamente Elas Eram 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 mortas Até que Alice Ela Vê o nome Dela Nessa lista E Ela Fica Pensando Que Ela Basicamente Estaria morta E O que ela vive É um erro Né E Traz da sato E Tecnicamente Tecnicamente O Noel Vai E Dá-lhe Um Tapinho Assim No meio Da Um Tapinho Assim Leve Um Clote Na Cara Dela E Ela Vê Que Ela Estaria Viva E Essa Parte Aqui Do jogo Eu Vou Dar Um Spoiler Agora Ela É Fundamental Para Que Haja Uma Traição No Futuro Certo Aí Assim Uma Coisa É Certa O O Joko Vai Ficando Agora Agora Pra Frente Melhor Teremos Batalhas Mais Difíceis Mais Dramático Algo Assim Mais Curioso Algo Assim Mais Interessante Eu Peço A Vocês Que Comentem De Like De O Estão Achando Da Série Erros Acertos É A Minha Primeira Gameplay De Final Fantasy É Um Jogo Meio Longo Apedra Que Eu Não Entrei O Inteiro Sei Tudo Sobre O Jogo É Complicado Pra Minha Primeira Viagem Fazer Uma Explicação Legal Sobre O Jogo Para Vocês Eu Espero Estar Dando Conta Espero Que Em Um Futuro Alguém Venha Saber Final Fantasy XIII Busca Um Detonado E acabe Seguindo o Jogo Pelos Meus Vídeos Eu Vou Você Gostando Ou Não Eu Vou Sim Colocar Todos O Final Fantasy XIII 2 O Detonado Completo Incluindo Pós Game Tudo Bonitinho Explicação Sobre Como Pegar Os Monstros Mais Fortes Do Jogo Como Mobs Como Completar As DLCs Tudo Bonitinho Aqui No Canal Eu Quero Isso É Um Desejo Meu Mesmo Que A Galera Não Curta Mesmo Que A Galera Não Que A Galera Não Gosto Eu Sempre Quis Ter Um Detonado Do Final Final 13 Eu Escolhi O 13 2 Porque É Legal Bem Interessante Mesmo E Ele Também É Menor Final Fantasy 13 2 É Menor Que Os 2 Uma Boa Noite Então A GENTE Se VE No 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 Vídeo Nós Vamos Atrás Do Fragmento Vamos Atrás Do Portal E De Completar As Quest Daqui Obrigado E Até A próxima Fiquem com a Redicine Fragmento 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 Fragmento